Senhoras e senhores, estamos aqui no BodyCraft para o desafio, junto com meu amigo Jonathan. Jonathan, eu vi algo de relance em seus braços. Não viste nada em minhas mãos? Tem certeza que eu não vi nada nessa daqui? Certeza que não viste nada, está iludida pela morte. Eu estou iludida, amigo. Nenhuma das mãos possui nada. Nenhuma das cinco mãos. Mara Minha possui, Jonathan. Oh, meu Deus, o bloco impegável. Oh, Bedrock, o bloco impegável. Hoje sobreveremos no Minecraft, eu e você, tu e eu, com a Bedrock nos achatando. Subirá uma Bedrock do chão, descerá uma Bedrock do céu e viraremos um sanduíche. Coxinha, está zoando aí? Falei coxinha. Jardinha, irmão Casey. Ih, meu pai, João. Oh, está muito rápido isso aqui, velho. Está muito rápido não, menina. Ainda vai descer, está tudo bem. Está muito rápido. Eu acho que está muito rápido, João. A gente tem que achar uma maneira de sobreviver, Jonathan. Mara, eu não tenho ideia. Pega com madeira antes de tudo, né? Eu estou tentando, mas tu vem pegar a mesma madeira que eu, velho. Tu é jumenta. Vai para outra. Tem que aproveitar que a Bedrock não está descendo ainda. Ela está descendo, na verdade. Que ela não comeu o céu e a terra ainda. E temos que pegar madeira. Fri, se tem a Bedrock em cima, significa que aqui embaixo está fazendo sombra e vai nascer bicho. Cabelo errou na tala do zumbi. Caraca, da minha hora que você falou isso. Então, amigo, é exatamente isso que vai acontecer. Como você acha que a gente vai sobreviver a essa tragédia? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui. Aqui é muito grande. Onde? Meu Deus do céu, está enchendo de bicho. Onde estava a tua árvore, João? Tá, eu não vou mais dizendo tudo. Estimou caverna. Vou fazer um picadinho para mim. Caramba, velho. Não, se junte a mim. Larguei você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tu me puxou. Oi, amigo. Estamos juntos aqui. Tu perdeu o ponto que eu estava numa caverna. Eu sei lá onde é que tu estava nessa caverna. Eu estou pegando madeira, porque nunca mais a gente vai conseguir pegar madeira de novo. Você está entendendo? Cara, eu já peguei 30 madeiras, estrelhador. Então, não precisava pegar madeira. Mas você pegou 30. Eu só tenho 10. É processada, então... Ai, estou tudo bem. Não, tudo bem, não. João, do céu. Ela vai fazer a gente o sanduíche. A gente vai ter que estar na caverna para descer. Eu estava lá. Será que a gente consegue achar um diamante? Vamos fazer aqui uma meta. Ô, diamante. Me dá pedra aí. É uma pergunta. O negócio só desce ou ele sobe também embaixo? Ele sobe também embaixo. Ele sobe também embaixo. Então, não está não, porque o diamante está lá embaixo. Mas sempre tem como, né, João? Sempre tem como. Olha, essa parte aqui parece que não tem badmata aqui, não. Ah, tem que sim. Demora para carregar, né, amigo? Demora, né? Cadê tu, velho? Cadê tu? Eu estou lá dos zumbinos. Eu estou lá dos zumbinos. Estava na caverna. Meu Deus do céu. Me dá pedra? Alguma pedrinha aí? Tô. Pera aí. Talvez a gente seja capaz de escapar dessa maldição. Se nós fizermos um portal para o Nether. Tem lava aqui. Tem mesmo, velho. Mas é só um. A gente precisa de mais. É, então. E precisa de balde, né? Então, zumbi dá lava. Sai. Morra, zumbi. Morra. Só matei. Fiz minha segunda craft table, porque é a primeira, né? Oh, graças a Deus. Alguém fez o favor. Estou tentando economizar o máximo de madeira que eu posso, João. Estou tentando fazer os que eu preciso de item aqui, né? Vamos embora. A gente talvez deveria entrar na caverna ou pegar bicho, porque a gente não tem comida? Verdade. Vamos caçar os bifes, João. Vamos, com veracidade. Olha, tem uma caverna bonita aqui. Tem uma caverna. Oxe, eu estou pegando aqui. Eu vou pegar o carvão. É a melhor coisa que eu tenho. Mas não tem carvão, não tem bicho. Não tem nada. João, a gente precisa de um bicho, velho. Nem peixe. Nem peixinho? Nem... Tem lula. Tem lula, velho. Tem lula. Você como lula? Não, acho meio nojento. Ah, tem peixe ali, menino. Como é que tu não está vendo esse peixe aqui? Que peixe é esse, velho, que eu não estou vendo? Salmão. Mata os peixes! Eu vou fazer fornalha. Bota aqui. Vai botando os peixes aqui em cima. Vai pegando o peixe. Vai pegando o peixe. Se é a pescadora oficial, eu sou o fornalheiro. Muito bem, muito bem. Vou jogar os peixes aqui, ó. Vou jogar pra tu aqui os peixinhos que eu peguei. Vou pegar mais. Joguei aqui na caverna. Eu sou a pescadora, sou. Ó, pra que que serve a área de pesca no Minecraft agora, né? Se a gente pode caçar os peixes. Pra pescar coisas diferentes. Meu Deus do céu. Está Bedrock descendo, velho. Estou aqui, amigo. Cheguei com o peixe on alta pra você. Acabei de ver um ele, hein? Tem três zumbis ali no negócio. Está vendo esses zumbis aqui, amigo? Estou vendo, mulher. Fazer até um espalho pra proteger o perigo do caos. Você não fez ainda, hein? Tá, amor. Está ficando escuro. Está ficando noite. Será que a gente pode dormir? Não tem cama. Tudo bem. De qualquer jeito, a Bedrock está fazendo sombra aí embaixo, né? A gente está com Night Vision. A gente está fazendo sombra embaixo. Ou seja, está tudo escuro aqui embaixo. Se a gente tirar, vai estar tudo escuro. Tá bom. A gente pode encontrar diamante da outra forma também. Tempo, sabe? As coisas. Eu não arriscaria muito nisso, não. Também não. Eu acho que atrás dessa colina está a nossa solução de vida, meu. O que é isso? Atrás dessa colina? Atrás dessa colina. Está vendo ela aqui? Por que você acha que atrás dessa colina vai ter uma solução, João? Cara, eu acho que tem, João. Porque atrás dessa colina ia ter uma solução, meu. É aqui, mano. É aqui. Cadê a solução aqui nessa colina? Aqui! É ela mesmo. O que? Tá maluco? Tá alucinando? Não estou, não estou. É a solução, meu. Ela está do outro lado, meu. Eu pude ver de relance. O que você viu, homem? Está maluco? Um pântano. João, o que a gente vai fazer no pântano, homem? Não sei. Já está começando a comer a árvore aqui, a bedrock, hein? Comer o meu cérebro também. Eu não estou pensando mais em nada. Tá, no pântano pode ter peixe. Tem uma ovelha ali. Para quem pega ovelha? Para dar comida também, né? João, vai dar velho. Eu estou ligado, velho. Eu estou ligado. Não, a gente tem que ir para a caverna, eu acho, velho. Procura então uma caverna, que se a gente ficar cavando para baixo, não vai dar certo. Vamos embora. Vamos embora, Jorita. Deve ter algo por aqui, uma caverna por aqui. Nunca vi caverna e pântano. Nunca na minha vida. Olha, galinhas! Matar todas! Peguei. Aranha, aranha! Muito bicho. Muito bicho! Eu vou virar uma miranha, João! Matei a miranha! Muito pouco. Ou será que a aranha vai virar um que isso? Por que, menino? Quem tem veneno sou eu. Então, estou aqui. O veneno também é um pouco, né? Um pouquinho venenosa. Pronto, estou pegando carne do que eu puder. Estou esquecendo comida aqui, menino. Vamos proteger a fornalha. Proteger a fornalha do zumbi, né? Eu vou roubar. Não tem mais, menino. Eu estou morrendo de fome. Não caga, não. João, eu comi um peixe até agora. Como é que você comeu cinco? Eu tenho fome. Me proteger isso com teu corpo, Jonathan. Meu herói. Ai! Você viu? Eu já era. Eu já era. Já era não. Corre, ô. Um coração, um coração. Ok, João já era. João levou uma patadinha ali. Morreu igual o Tiola. Ai, meu Deus. Me ajuda, Tiola. Eu estou sendo atacada, João. Não dá não, velho. Bota no peixe for um segundo, pelo amor de Deus. Não dá dano não. Olha quanto bicho. João! Sobe aqui, sobe aqui. Aqui é muito grande. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Vocês brigarem. Vocês brigarem. O caos está ali. A gente está bem. Ok? Eu sei que você está... Estou deixando o seu crânio. Que cena, velho. Que cena. Estou deixando alguém em cima da árvore e um monte de bicho lá embaixo. Eu também já vi em algum lugar. A gente tem que pegar aquela fornalha ali, João. Eu posso fazer outra. Tem uma pedra aqui. Mas aquela fornalha tem uma linda boa. Tem sete porco ali dentro. Eu peguei os porcos. Todos? Eu sou um herói. Meu Deus, João. Você é um herói. Ok, a gente tem que sair daqui porque a bedrock está baixando. Ela vai achatar a nossa cabeça. A gente tem que descer, João. Tá, a gente já sabe como descer daqui, mano. Boa ideia. Você é um gênio. Mas, João, será que o zumbi não vai estar aqui para me bater, não? Vai botar um bloco. Vai botar um bloco. Ok, ok. Deu certo, João. Acho que agora vai dar certo. A gente só tem que cavar. Vou cavar direto para baixo aqui agora. Vai, vai, vai. Não pula no buraco não. Ah, meu Deus. Acabei de falar para ele não pular no buraco que era perigoso. Ah, foi. Primeiro pulo no buraco. Fiquei errado. Foi mal. Cavando direto para baixo aqui. Vamos fazer o botar para o nero. Talvez no nero não esteja acontecendo isso. Da bedrock. Vai subir e descendo. Porque é só nesse mundo, João. Talvez se a gente for rápido suficiente, a gente consegue fugir disso. Eu tenho fé. Achei ferro também. Boa, João. Vamos conseguir o mais rápido que eu pensei. Boa, boa, boa. Olha, vou fazer outra fornalha. Será que eu faço outra fornalha já? É, menino. Acho que sim. Vou fazer outra fornalha aqui. Eu estou escutando muito uma lava por aqui. João, por que a bedrock está aqui? Quê? Achei a lava. A lava está aqui, João. Vamos fazer aqui mesmo. Eu peguei já o ferro. Pega a fornalha rápido. Antes que a bedrock tenha essa lava. Ok, ok. A gente precisa de água agora. A lava está aqui e a gente precisa de água. Não tem água. Tem lá em cima, velho. Aqui é uma água. Meu Deus, é Deus, velho. É Deus na frente, irmão. É Deus na frente, irmão. É Deus na frente. É Deus, é Deus, boa. Ai, meu Deus. Bora, a gente consegue. Eu peguei um ferro do zumbi. É Deus mesmo, João. Vai, acelerando, acelera. Ok. O verão que está sumindo. A lava já era. É o quê? A lava já era. Oh boy. Achei uma mina abandonada. Fica perto dela aí para ela não ficar acompanhada. É verdade. Ela também é abandonada aqui, né? Vou fazer companhia às vezes. Não é possível que não tenha uma lava. Uma lava, uma lava, velho. Nunca quis tanto uma lava no Minecraft. Tipo, muito. Uma lava, velho. Muitas. Um riozinho de lava, igual a gente achado. Caraca, porque a gente não pegou. Não estávamos prontos. Ok. Precisamos de uma lava. É sério. A gente precisa muito de uma lava. É bom a gente subir, que a Bedrock está subindo, tá? Ok. Aonde que a gente vai deixar lava, João? Aí tu pergunta para quem, sim. Para mim. Estou subindo aqui. Vai tirar a craft tempo para trás de novo. A outra é o craft tempo. Eu estou com três craft tempo já, que eu já peguei. A gente precisa encontrar lava. A gente só vai encontrar lava agora no mundo real, João. Tipo, um rio de lava por aqui, tipo. É diferente desse? No mundo real é diferente desse aqui. Ok. Meu Deus, está pior. Está pior aqui em cima. Jonathan do céu. Aqui em cima está péssimo. João, achei lava. Eu estou com água aqui. Eu peguei um balde só. Eu também peguei um balde de água. Tem uma lava aqui, mas é só uma. É duas, na verdade. A gente precisa achar um rio. E rápido. Ok, João. Temos um problema. A Bedrock está quase na nossa cabeça. A lava está ali. E tem um rio de lava ali. Ok. Ok. Vamos rápido. A gente tem que fazer isso muito rápido. Tem que pegar essa lava. E descer. A gente tem que pegar e descer, né? Tá. E tem água infinita aqui. Pega! Pega a lava, meu Deus! Ok. Eu vou fazer aqui mesmo. Vou fazer aqui mesmo. Tá, eu peguei um balde de água. Vai rápido. Ok, ok. Bota água na água de Bedrock, sei lá. Está com tudo perfeito aqui. Será que vai ter altura para isso? Vai logo. Se não der altura, a gente vai para baixo. Ah! Desce! Desce! Vai para baixo, vai para baixo. Ok, desce. Pronto. Vai ser aqui. Perfeito. Eu preciso botar água, tipo, aqui. Quebra. Meu Deus do céu. Grave em table, vai. Vai. Água, tipo, aqui. Foi mal! Jum, Jum, Jum. Jum, 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 Jum! Uma água! Não tenho mais espaço! Vem para cá, meu case! Ai, ai! Um de vida! Um de vida! Um de vida! Tá! E agora? Vem logo! Não! Sua vida está terminando como você queria? Eu não sei, velho. Eu esperava que a gente tivesse, sei lá, no Nether, agora, né? Ok. Ok. Dá tempo. Dá tempo, então. Então dá tempo. Vai, João. Bota água. Eu boto a lava. Eu tenho lava. Ok. Eu acho que... Eu não sei se aqui está bom. Eu não sei se aqui está bom, João. Desce mais. Desce mais. Vai ter que descer. Tem que descer bem mais, João. Não tenho mais picareta. Não tenho mais nada, João. Se a gente conseguir fazer esse portal, eu vou dizer que... Cachumbas, viu? Cachumbas. A gente conseguiu mesmo. Tô, né? Ok. Agora eu consigo. Pronto. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora a gente consegue, João. Não quebra muito pra dar merda. Não, quebra... Tá dando merda agora pra tudo até agora. Será que está certo? Não sei. Vai! Ainda tem. Vai. Reza aí. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo dando certo. Tá tudo bem. Eu consigo. Preciso de... Mais lava, João. Cadê mais lava? Tá, toma, toma, toma. Me dá mais lava. Joga ali. Menino. Preciso de... Quantos? Mais dois. Mais dois. Toma. Ok, ok. O último balde. Foi. Conseguimos, João. Agora acende. E vamos embora desse mundo. Bola! Vambora, João. Vambora! É os nossos últimos momentos, João. Nós conseguimos! Mais suas comidas. João! Como é que você diz que a gente spawnou do lado do... Do... Do fortaleza. Acho que aqui também não ia salvar muito nossa vida, não, né? E o portal já era. Aqui também não ia salvar muito nossa vida, não, né, João? Então. Últimos momentos. Então, né? Então. Vamos aproveitar o outro momento aqui, né? Vou falar uma coisa aqui, ó. Vamos falar uma coisa pra mim nos últimos momentos, João. Vem comigo. Tem que botar duas, João. Vem pra mim e um pra tu. Senão vai dar ruim. Não, mas não aí, né? E eu, João? Não, vamos o Mateu. Faz o teu aí e toma o Madrid. Calma. Tô aqui. Oi, João. Os momentos, né? Quanto. Os momentos juntos e tal. Ah! Matei a outra área! Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se vai gostar, eu e o João aqui, a gente virou um sanduíche de Bedrock, né? Dê seu like se você curtiu. O canal do Jonas tá aqui na descrição. Espero vocês no próximo vídeo e tal. Até mais, né? Até mais. Tchau! Tchau! Tchau!